Uma paleta antiga pode se transformar em uma nova televisão! Está mostrando o Lalilo de novo! Há um novo vídeo todos os dias! Hoje, Katie não está de bom humor. Ela foi o seu café favorito. Aqui está sua bebida. Está diluída com água. Ai, não! Começou a chover! Ah, bem. Katie voltou pra casa toda molhada. O que devo fazer? Acho que vou ler um livro. Entediante. Ah, vou assistir TV. Ah! O quê? Não liga? Que dia! De repente, a TV se iluminou. Oba! É Lalilu! Uau! Meu dia está ainda melhor. Eu sabia que não poderia ser tão ruim. Apare um pincel. Cole-o na alça. Enche a abertura com argila. Ficamos com cerdas de uma escova de cílios. Pinte com uma cor brilhante. Adicione um pedaço transparente de um boné. Ah, aspirar com uma alça como essa é tão bom! O bebê está se divertindo e a mãe precisa fazer a limpeza. Não demora muito pra guardar os brinquedos. E é até divertido fazer com música. Diga adeus ao pó! Esse aspirador tem muito trabalho a fazer. A mãe até passou o aspirador nos móveis. Enquanto o bebê brincava com seu coelho, a mãe limpava tudo. Ufa! E agora é hora de ler um conto de fadas. Pinte uma tampa de pó nas cores da Tiffany. Enrole com tecido crepe. Frangas com borlas é a maior tendência do design de interiores hoje em dia. Destaque a alça de um pincel e pinte pra parecer metal. E um pequeno cordão pra acender a lâmpada. Uma lâmpada vintage vai melhorar qualquer ambiente. A avó entra na sala com uma xícara de chá. Que lugar confortável! Um gato quer ser segurado e acariciado. Ah, vou me lembrar das canções da minha juventude. Ela coloca um disco de vinil na vitrola. As melodias a trazem pro tempo de sua juventude. Ela acende a luz batendo palmas. É bonito e escuro aqui. Além disso, ela tem sua música favorita tocando. Essa é uma noite perfeita. Vou tricotar algo pro meu gato. Uma paleta velha está escondendo um monte de maquiagem. Remova a parte do meio. Desenhe uma paleta em papel de espuma. Cole na parede com uma janela. Há escadas que levam até ele. E tu lhe bloqueia o sol. Adicione laminado. Há um tapete macio na sala oposta. Faça móveis com bolas de argila clara. Esse móvel amarelo é tão fofo! Passo a passo, a casa vai ganhando novos móveis. Parece muito mais aconchegante agora. Rapunzel! Parabéns pela sua casa nova. Maria sempre tá com alguma maquiagem. Deveríamos adicionar alguns brinquedos. Uma casa portátil tá sempre ao alcance das mãos. Coloque os móveis no lugar. Rapunzel dá uma volta olhando pro design. E depois de brincar, é hora de continuar. Bolsa de maquiagem? Vá pra sua mochila! Cubra uma caixa com papel de espuma brilhante. Cubra os cantos com uma fita decorativa. Nós adicionamos gavetas fofas à nossa mesa de maquiagem. Faça pernas claras com espeto de plástico. É como se a mesa estivesse flutuando. Um espelho de uma paleta antiga tem o tamanho certo pras bonecas. Decore com cristais. Ah, tantas garotas lindas olharam nele. Ela correu pro estúdio de beleza pra ter alguma ajuda. Eu preciso ficar linda em uma festa. Hum, sem problemas. Entre e fique confortável. É hora de colocar produtos no seu cabelo. Nossa, tantos! Devemos adicionar alguns acessórios? Qual rosa você gostaria? Todos! Use muitas delas! Ela foi até o espelho pra verificar o seu novo visual. Excelente! É assim mesmo que eu imaginei. Vamos uniformizar o tom de pele. É como um filtro pro Instagram. Um lindo perfume vai completar o look. Obrigada! Agora eu vou ser a estrela da festa. Uma bola de plástico pode se tornar uma poltrona redonda. Faça detalhes pras almofadas. Nossa, é tão macio! Os pompons começaram a voar. Rápido! Vem aqui pra enfeitar a bola! Todos adoram essa cadeira de luz. Esse dia de sol é perfeito pra passear. Ela não consegue ficar parada. Temos tempo suficiente pra sentar e fofocar. O bebê não tá interessado em conversas de adulto. Ela quer brincar na grama. A menina encontrou uma bola. Yeah! Um balanço! Ops! Ela caiu! Ah! Você tá bem? Ah! Você tá machucada? Querida, não brinca num balanço sem supervisão! Uma caixa vazia de uma máscara pode se transformar em um puff. Faça um círculo. Decore com miçangas e uma fita de lantejoulas. É confortável e moderno. Demi quer ler um livro e relaxar. Nunca consigo encontrar uma posição confortável. Eu não consigo me concentrar quando eu tô nessa cadeira velha. Também uma decisão. Eu mesma vou fazer uma cadeira confortável. Ela tirou uma tesoura e um tecido de uma mesinha de cabeceira. Bom, vamos começar. Iba! Demi reciclou essa cadeira velha. Assim tá muito melhor. Parece bom e é ainda mais confortável ler sobre ela. Contorne as esponjas de maquiagem em um papelão. Alças de pincéis se transformam em pernas de madeira. Enrole em uma fita de strass como essa. Conecte a parte traseira e o assento. Essa cadeira parece vintage. Provavelmente costumava estar em uma sala de jantar real. Uma mãe e uma filha decidiram ir ao museu. Nossa! O tempo passa tão rápido. O museu está prestes a fechar. Mãe, vai! Precisamos fazer isso. Os quartos parecem tão elegantes. Que incrível! Mãe, olha essa cadeira. Tira uma foto. Tudo ao nosso redor parece tão luxuoso. Mas o item mais interessante tá isolado. Ah, jovens senhoras. Essa é uma cadeira real. A própria rainha sentou-se nessa cadeira quando comeu. Por favor, podemos tirar uma foto nela? O segurança olhou em volta. Ok, já que ninguém está olhando. A garota feliz orgulhosamente sentou-se no trono. Aqui, acho que você precisa disso. Obrigada! Vamos nos lembrar dessa visita ao museu por muito tempo. Bye! Faça um sofá com uma velha paleta. Corte alguns pedaços. Cubra com recheio sintético. Adicione o tecido por cima. Então faça um sofá. Parece muito elegante. Pra facilitar a limpeza, embaixo do sofá, vamos adicionar pernas altas feitas com tampas de esmalte. Ficaria feliz em manter na minha casa. O consultor está preparando sua loja pros clientes. Aqui está o primeiro. Quero escolher um sofá acessível, mas confortável e estiloso pro meu novo apartamento. Claro! Vem comigo. Que tal esse? Hum... É bom, mas... Algo ainda não está certo. É muito firme. Não. Ok. Que tal esse? Nossa! Esse sofá é ótimo! É perfeito! Eu quero ele! Vamos pro caixa, então! Stacy está esperando pelos entregadores. O sofá finalmente está aqui. Por favor, assine aqui. Obrigada! Esse é o sofá dos meus sonhos! Bye! Cindy! Venha cá! Eu já me mudei! Hello! Nossa! Que sofá lindo! Precisamos comemorar! As meninas estão tão felizes! Ah, esses frascos de esmalte parecem tão estilosos! Então pinte eles, decore com fita de renda e decore o gargalo. As flores ficaram tão lindas nesse frasco! Agora é hora de bolinhas! Adicione sua planta favorita e pressione o solo. Agora tudo combina! As flores e o design! Lily adora plantas! Então toda a casa é coberta de vasos! Ela até fala com elas enquanto ninguém tá ouvindo! Quem tá aí? Eu não tava esperando ninguém! Lily, relembra que você ama flores! Isso é pra você! Uau! Cheira muito bem! Obrigada! Já volto! Talvez ela não tenha gostado das flores! Vou buscar um vaso! Agora eles estão juntos, admirando as flores! Elas são todas tão lindas!